A cidade de Cubatão perdeu hoje um grande nome da cultura cubatense. Faleceu na madrugada desta segunda-feira, aos 49 anos, Fabrício Leite. Talentoso e amado por todos que o conheciam, Fabrício deixa um legado de mais de três décadas como músico. Fez parte da Orquestra Sinfônica de Cubatão, da Cubatão Sinfonia, do Grupo Zanzalá, do Rina Cita, do Projeto Tocando em Frente e era maestro regente do Coro Municipal do Guarujá. Fazia parte também da dupla Os Fabrícios, conhecida na cena musical da Baixada Santista. O artista deixa uma linda história de talento musical e de dedicação à cultura cubatense. Os mais sinceros sentimentos da TV Câmara de Cubatão aos familiares e amigos, que encontre conforto nas boas lembranças musicais que Fabrício nos deixou.